E aí jovens, aqui quem fala é o TioSan e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Dessa vez vamos jogar com um deck que eu enfrentei algumas vezes, acabei perdendo pro deck e achei muito interessante, porque nele tem uma carta que eu já achava interessante, Prometa, numa época que Malamar tava bombando muito. Hoje a gente vai jogar de Lycan Pershing, ou Gato e Cachorro, entendeu? Porque o deck é meio mesclado nas criaturinhas aqui. Nós temos o Dito, porque o deck tem diversos estágios 1, nós não vamos jogar com Zoroark, nós não vamos jogar com nada do que você tá acostumado. É um deck literalmente Lycan Rock mesmo, tá? Junto com Alolan Pershing. O que que acontece? Vários Pokémon do formato, tem 60, 70 de vida básico. Aqui nós temos a opção de começar com o Meow. Se a gente tiver ele, por nenhuma energia ele tem o Estraga Prazer. Se a gente perdeu a moeda, é o tipo de partida que a gente quer perder a moeda. Meio raro, mas pode ser que seja. E aí com 10 mais 60 de dano, se for a nossa primeira vez de jogar e a gente não ganhou, entendeu? É o nosso primeiro turno e a gente não jogou o primeiro. Ele vai causar 70 de dano. Se for um básico do cara, de boa, um Pokémon que evolui, a gente vai acabar conseguindo esse nocaute. Se for um bichão grande, a gente começa a pôr uma pressão de 70 de dano nele. Depois a gente continua com o Pershing de Alola, que bate 90 de dano menos 30 pra cada energia ligada no Pokémon ativo. Qual que é a graça disso daqui? Por exemplo, um deck de Malamar. O cara nunca vai pôr Malamar no deck, a energia é no Malamar. Então, raramente, né? Só quando ele quer garantir um recuo ali com Skate Fug e tudo mais. Então aqui você fecha esses 90 menos, então acaba fechando dano no Malamar. Independente se você tá colocando dano, sem energia. Sabe o que tá acontecendo enquanto isso? Você tá montando seus Rock Ruffs. E isso daí a gente já conhece, né? O Rock Ruff aqui vai poder virar o Like a Rock, que é o que, com a habilidade, evoluiu, descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Ele bate 120 ou 30 pra cada energia na pele de descarte do oponente. É um GX barato, hein? Por uma energia só. É bom ficar esperto nisso aqui, porque às vezes a gente fica naquele drama, putz, falta a segunda energia pra dar o GX do Like a Rock. Às vezes o GX desse Like a Rock já vai resolver. Depois a gente tem o clássico, o com olhos em piedos, que dá a Catcher ali, né? Vai dar alvo no Pokémon do banco do oponente e vai trazer pra nós, pra dar 110. Ou dá um GX, que é 50 pra cada Pokémon no banco do oponente. Então a gente tem tempo pra energizar os nossos bichos. Isso a gente tem muito. A Dianza tá aqui pra aumentar o dano dos nossos Pokémons. E, bom, por que não usar um Buzz Roller se a gente vai ter uma opção de... O cara chegou nocauteando, chegou a 4 prêmios, uma energia marretão pra 120 de dano aí, né? 30 mais 90. Hum, perdão. Bom, basicamente, com duas moedas ali também, a gente pode energizar, como a gente tem muito tempo, até chegar no balanço. Temos aqui o dito Estrela Prisma, que já falei que vai ajudar aqui a gente a continuar os estágios 2. E aqui, como a gente tem muito espaço e tal, a gente não tem zero ar, que a gente vai trabalhar com o Girashi, com apenas dois Skates, uma linha de 2-2, uma linha de Tapulele pra deixar um pouco mais consistente. Nós temos 4 bolas de Ninho, 4 Ultra Bola, um Martelo Avançado pra também descartar uma energia do oponente. Vale lembrar que temos uma Cerola que vai voltar um Lanky Rock pra nossa mão e a gente vai baixar ele utilizando a habilidade de novo, caso ele tenha um dano, né? Nós temos o Estágio da Floresta de Veridia pra buscar uma energia ou o Ladeira Brooklyn pra ir buscando os nossos Pokémon de luta. ali básico do deck. Temos uma Corda de Fugo, uma Maca de Resgate, caso seja necessário, duas faixas de escolha, a nossa linha de energia são 12, é uma linha muito consistente, dificilmente vamos faltar energia, talvez a gente não ache a Double, mas é normal em todos os decks, apenas 4 unidades. Nosso suporte de compra aqui são 4 Sintias, 2 Lilian, nós temos 2 Nogueira pra ajudar a fechar alguns danos chaves, tá? Afinal de contas, aqui ó, se não for o GX a gente bate 110 ou 120, então com o Cucui, com o Nogueira, ele acaba ajudando a gente em algumas jogadas, sim. A Lilian tá aqui, temos uma Lê, então pra achar essa Lilian no turno 1, se a gente precisar, pode ser que seja válido. Hospitalidade da Erika também é uma opção de compra. É um deck muito divertido, que bate sem energia, dependendo da situação que o oponente, se ele estiver meio lento, não estiver conseguindo jogar muito rápido, o Percha e o Meow, eles vão sair nocauteando vários Pokémon do cara. Ele nocauteia Jirashi, ele nocauteia Ditto, ele nocauteia o próprio Rocker Elf nosso, ele sai nocauteando Zorua, Charmander, cara, o que tiver pela frente, ele vai levando. Então, é algo bem interessante. Bora pra essa gameplay, pra ver como é que vai sair. Só queria lembrar os senhores que o site da Playground vai estar na descrição desse vídeo, e você pode usar o cupom de desconto aqui do canal pra ganhar 5% de desconto nas suas compras. A nossa pré-venda de Soilua 10 já se iniciou. Tem uma aba ali que tá escrito Soilua 10, mas o link que eu vou colocar aqui na descrição já vai te levar direto pra lá. Nós estamos com uma promoção de cashback. Tudo que você comprar na pré-venda de Soilua 10, você vai ganhar 10% do valor da sua compra em créditos na loja. Então, isso é muito bom, cara. É extremamente excelente. A gente acabou começando aqui, mas... Não temos o Meow, começamos com o Jirashi. Acho que foi um bom starter aqui. Então, você comprou uma booster box, compra um triple pack, aproveita, cara. Porque aí depois você ganha esse cashback, na hora que sair as cartas avulsas, e você for comprar suas cartas avulsas de novo com o cupom de desconto TioSan, pra 5% de desconto ali, você já vai ter um crédito na loja. Então, isso vai ser algo sensacional aí pra você. Bom, com essa mão aqui, cara, eu acho que eu posso dar... Esse Like and Rock na pilha de descarte é um pouco arriscado, né, cara? Talvez eu não precisasse dar essa ultra boa agora. Mas eu vou descartar aqui, vou descartar a energia. Eu vou ir atrás de um Rock and Rough garantido. O Meow e o Alolan Persha não jogam nada nessa partida, eu não jogo muito bem. Eu vou de Cintia, a última coisa que eu vou fazer aqui vai ser dar o Jirashi. Aí foi um pouco doído, porque uma coisa que eu não tava esperando era perder a energização desse turno. A gente vai ter que fazer uma correção aqui agora. Vamos lá. Dito tá aqui, o Dito tá aqui. Vamos pôr um Dito em campo, a gente já fica meio que garantido aí. Esse rapazinho pode vir aqui, e vamos descartar o Nogueira, trazer uma energia de luta, que o nosso oponente já fica preocupado. Sempre, né, cara? Colocou uma energia no Rock and Rough, a galera fica meio preocupada. Acho que aqui a gente pode ter essa cerola na mão. Vai que pode ser que seja uma situação vantajosa, eu acho que dificilmente vai ser. Basicamente a gente não pegou nada com esse Jirashi, acontece. Mas como a gente não batia, era uma das melhores coisas que a gente podia fazer. Talvez até ter guardado esse skate na mão, viu? Teria sido uma jogada interessante, já que o formato voltou a estar cheio de ventilador de campo. Teria sido interessante ter guardado esse skate na mão. Se o deck do cara fosse só de Zapdos, é embaçado. Contra o Zapdos mesmo, é uma carta que o Cucui que a gente descartou ali, seria bastante interessante. Não é legal ficar trocando de Like and Rock com o Zapdos, não. Sem Cucui não dá, sabe? É embaçado. Olha, ele fez tudo, fez uma baita play aí, mas... Difícil, né? Tipo, uma play meio embaçada. Cara, como a gente não fecha dano contra o Zapdos, eu vou subir o Dito, porque nós vamos atrás do... Aqui ajuda, né, cara, lá? Então a gente tiraria, né? A gente tiraria sim, vai. A gente conseguiria tirar. Bom, vamos ver o que a gente acha. Independente. Vamos dar a maquinha. Vamos voltar esse Girash. Sim, tia. Tá um pouco complicado, mas dá pra levar esses Zapdos de várias formas. Não dá, porque a gente não achou o Like and Rock. E a gente não achou nada, na verdade, né? Que bizarro isso. Meio tenso isso, mas... Vamos que vamos, né? Passemos. Não achamos nem um Like and Rock. Tá, que a gente gastou duas Ultra Balls no primeiro turno. Isso dificultaria um pouco. Lá vem ele. Vai tirar o quê? Um Rock Rough. Ok, tá fazendo a play certa. Ok, tá de parabéns. Enquanto a gente tiver adiante em campo, tá show de bola, né? Conforme eu disse ali. Cara, vou subir o Girash, né? Vamos subir o Rock Rough mesmo. Vai, vamos acreditar. Vamos ter que dar um cucuí, cara. Vamos não. Vamos tirar aqui. Vamos limpar com esse Girash aqui primeiro. Vamos ver se a gente consegue achar um Like and Rock aí. Caramba! Não estamos achando nada, né? Cara, bora entregar o Meow E é isso, torcer pra no próximo turno a gente conseguir alguma coisa A gente deu um cucui, né? Meu Deus, a gente dá tantão de dano nesses ápidos Porradaça aí do Meow Ele vai de Volkner, vai achar tudo que ele precisa Bem tranquilo, até agora Cara, não era difícil a gente estar respondendo esse deck à altura Mas a gente não tá comprando nada Bom, ele começou com zero a hora ali, sabe? É um baita... Ó, agora já é um pouquinho mais embaçado aí Já obriga a gente a subir talvez o Rocky Ruff É, aqui eu acho que tem que acreditar no top deck, cara Já vou subir o Rocky Ruff E eu perder mais um turno de zaga Eu posso perder, cara, mais um turno? Eu acho que não Eu tenho a Cerola ainda no deck, né? Eu tenho a Cerola ainda no deck Eu vou acreditar no Girash Compramos bem Bom, vamos lá Vou pôr aqui a Double Vou de Cynthia primeiro Tá, achei o Rocky Ruff Um doce Vamos descartar a energia dele A gente dá uma leve dificultada Não é muita coisa, assim, pra... Realmente levar em consideração Mas tá aí A gente já perdeu o turno do Buzz Rolly Que beleza, né? O Gusma O Gusma acho que é uma... É uma carta interessante pra nós nesse momento E passemos Energia do turno não falta pra ele Vocês podem ter certeza disso Ele vai colocar essa energia nesses ápidos Ele vai ficar numa situação bem tranquila Mas sem usar a hora em campo Vai dificultar um pouco pra ele seguir o ritmo dos ápidos dele Então é tudo que a gente tem É tudo que a gente pode apostar nesse momento Vamos lá A Giraxinha tá meio tensa aqui, né, cara? Beba um água aí, hein, galera? Azunaru Azunaru 39 Será que é um dos japoneses que ficam aí jogando? No Pokémon do Seja Online É, ele tava meio indeciso Se ia gastar essa energia ou não Gostei, hein? Subiu Vai só continuar fazendo A chacina com os ápidos? Eu queria muito achar a acerola, cara Seria uma baita play achar a acerola Nossa! Ele baixou os segundos e era hora, né? E aí? O que esse cara espera com isso, hein? Achamos a Lele Gigante essa Lele Gigante a Lele Pro próximo turno Vamos lá Vamos confiando Bom, nesse momento é isso que a gente pode fazer Rocha Veloz A Lele foi gigante, cara Que a gente acha a acerola no turno certo Seu baralho é bom Ele fecha? Ah, fecha demais, né, cara? Putz, achei energia ali A gente tem quatro energias em campo Mas não tinha como fugir disso E tomemos Cara, não teve resposta nenhuma O deck tinha tanta chance de responder E isso não conseguiu responder em nada Não vamos desanimar não, cara Bora pra segunda Tem hora que a gente não compra a carta mesmo Paciência Olha lá Vamos pegar um Blaséfono Aparentemente Piculis Piculis, joga aí Decidi, cara Vencemos a jogada da moeda Cara, eu Quero começar, velho Quero começar Mesmo com esse Meow aí Quero começar Nossa, mas Não sei se eu queria começar Com essa Lele Mas beleza Nossa, que top deck gigante, cara Agora eu tô Minha bola de Ninho tá extremamente saudável Aí pra fazer o Pra fazer o O giracho, né, cara Bem mais de boa aí pra nós Vamos ver o que a gente acha Com esse giracho Skate na Lele Vai, Smilinguido Dá um To pack to clean To have no fly Aí, ó Caramba, compramos nada Ladeira, né Nesse momento, ladeira Acho que ele não busca nada com ladeira A gente busca mais coisas Interessante pra nós aí Não tem nada a reclamar com ladeira O BuzzRole não é Tem as partidas do BuzzRole Mas não tá sendo essas, não Esse Kukui vai fazer alguma diferença Pra nós, cara Nessa partida A gente bate 110 120 Com 30 Cara, não faz diferença Beleza É isso Ó, esse Lack Rock aqui é bom nessa partida Porque o Blast Cephalon é meio embaçado Pra ele, saca? Pra ele sair buscando as energias aí Perder umas na frente aí É meio dose pra ele Ele vai de Ultra Ball Lilian, Cynthia Um descarte meio pesado, né Um cara desse aí Tem uma Lilian na mão, certeza Beleza Beleza Faz o seu Mete Pokémon no banco aí, cara Senão eu nem te mato com o GX, né Então é importante isso aí Vai que esse Girashi acha um Ele deu o GX Comprou um prêmio Achou uma energia Como assim ele achou uma energia? Beleza Ele baixou o tanto ali Pra não morrer pro GX Jogou o puro Jogou o que sabe Jogou bem Vamos lá Vou começar com Nogueira A gente teria achado uma Cynthia Beleza Sim, tira esse Blast Cephal Um daqui Pelo amor de Deus Pra dar uma facilitada aí Pra nós Isso aí Vamos lá Tomamos um Gusma Ele tem uma energia Ele vai fazer um Naganadel Outro Naganadel Caramba, era o outro A gente não tinha um outro Like and Rock, né Mas a energia no Rocker Up Deixava ele pelo menos com o seu do medo Mas ele tá com tanto controle da partida Que É meio embaçado, sabe Cogitar isso Eu acho que o safe é perder mesmo Um Like and Rock Ele tá à frente Deixa ele fazer esse knockout Ele vai precisar descartar todas E a gente volta Tentando dificultar um pouco pra ele A gente vai ter que achar essa Double Não tá na hora Não tá na hora de subir o Girashi Na minha opinião A gente não tem skate Não tem nada Vamos garantir Vamos só achar essa Double aí mesmo Florechinha Eu acho que a gente pode guardar tudo Vamos dar só essa Cindy Achamos a Double Amém Ele não tem nada lá, né Vamos bater só Eu acho que a gente tem esses turnos aí De vantagem Agora o Bazzoli com uma Marretinha aí Consegue tirar ele Eu acho que ele não consegue Colocar duas energias esse turno Apesar dele ter dado uma baita pressão Na gente esse turno Ok Provavelmente ele tem Energy Switch na mão Não, ele vai dar uma Shadow Ok Bom, ele tá buscando alguma play aí, né O Blast Cephalon é um deck muito louco, né É uma explosão Um canhãozaço de vidro aí Muito louco Beleza Deixou a gente confuso A gente tem Gusma na mão Pra tentar dar uma dificultada ali Vamos lá Vamos puxar o outro Blast Cephalon Vamos ver o que a gente consegue achar por aqui Uma corda de fuga Cara, eu quero só essa Cynthia mesmo Quero só essa Cynthia Se a gente tivesse algo que batesse em área Ia ser muito interessante Tentar pular Mas nada Nada aqui da nossa tática consegue Pular isso Pular o Beast Ring Quando o Blast Cephalon quiser usar Então vai ser meio embaçado isso A gente vai ter que dar um jeito de ganhar com Nosso jogo básico aqui mesmo Agora ele vai ter que achar o Puts Essa daí Não contava com ela não, hein Cara De ele ficar preso assim É meio feio ele ficar preso assim Que dar um Buzz Roll Pra ele não é muito interessante A gente já fez a Lele O que a gente pode fazer Pra dificultar esse cara A gente tem que recuar esse turno A gente pode recuar e dar o GX É isso É levemente interessante Querendo ou não A gente só tem um Ikenrock, cara Todos os nossos Ikenrocks estão aqui Não, tem um no prêmio, né Velho, da remoção da energia Pior que eu precisava dele Vamos pôr esse Dita em campo Vamos lá Achamos o Ikenrock Não tem nada ali Que a gente Possa fazer nesse momento, né Se a gente tivesse o outro A gente poderia ter Feito Descartava a energia desse Glacéfalo Nocauteava o de trás A gente ficava numa situação Levemente mais tranquila Temos que pagar com a deva Dá-lhe o Bichurinho agora, né Vamos ver se a gente segura essa onda aí Pô, a Diancia veio tarde, hein, cara A Diancia veio muito tarde A gente já perdeu os Cucu E já perdeu tudo que a gente poderia Fechar esse dano Contra esse Glacéfalo O Naganadeu dá uma porrada muito forte É muito absurdo esse bicho Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Será que ele vai achar isso, cara? Esse persian tem 90, hein? Ah, se ele achar, se ele não achar, vamos jogar no safe, né? Vamos jogar no safe. Vamos lá. Podia ter subido o jirashi, tentar pegar alguns itens, mas é que eu estou numa situação tão... dramática, que já é tão de GG. Ó, não precisava dessa maca, cara. A maca é boa. A maca é gigante. Vai faltar um prêmio pra nós, né, cara? Como eu estou vendo aqui, infelizmente... Infelizmente, faltará prêmios. Infelizmente, faltará prêmios. A gente não consegue fazer muita coisa. Se eu tivesse colocado a energia aqui, não mudaria nada. A gente não tem um switch, a gente não tem mais gusma, a gente não tem nada, né? O que a gente pode fazer é puxar um rapaz e não tem nada que a gente possa fazer, cara. Infelizmente, a gente tomou um baita de um xadrez aqui. Se a gente descarta, ele simplesmente puxa. Não tem o que fazer. É o vulgo GG. GG é apertar a mão do oponente. Parabéns pra ele. A gente pode ir. Subir alguém que não morre, né? Mas isso não muda em... Absolutamente nada. Ele tem gusma, paciência. Rapaz, o deck tá... Tô batendo na trave, cara. Entra no... Caramba, Like Rocks. Brilhem. Alô, um persian, brilhem. Bora lá, bora lá. Vamos torcer, cara. Agora, esses Like Rocks vão entrar na hora certa. Estranho aí, tô sentindo já. X-X-D-D's. Seja lá o que foi isso. Que mão, beleza. Ó, o oponente começou, hein? Será que é a hora do Alola Meow brilhar? Vim Alola Meow na mão aqui e tal. Consegui fazer. Olha aí, olha aí. Tá querendo jogar. Tá querendo jogar. Tá querendo bater esse atentão. Vem, vem, Pokémon que evolui. Opa! Girash mata. Opa! Tu drop? Difícil também, né? Não é tão fácil. Ó, deu uma Lilian bem ruim, hein? Uma Lilian pesada ali pra três só. Óculos de metal no Pokémon errado. Óculos de metal podia ter sido nesse Girash aqui, cara. Esse Meow aqui vai te matar. Se bem que ele pode subir o Ronege, né? Aí o Ronege não morre, é isso? O Ronege não morre. Mas ele tem que achar o Skate. Ou já tem o Skate na mão. É um Toe Drop, né, cara? Ele vai ter esse Skate? Pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Ok. Outro óculos de metal. Dormiu. Esse cara tem Skate na mão, cara. Então, a corda de fuga. Ok. É quase um Skate. Bom, já que o Meow não vai fazer o seu famoso que a gente esperava aí, de dar um baita do Nocaut no turno 1. Vamos jogar Seve. Socorro. Meu Deus. É isso, né? Vamos blefar. Vamos blefar. É o que sobrou pra hoje. Tem hora que o deck não quer jogar, né, cara? A gente não compra nada. O cara baixou uma energia aqui diferente. Energia da memória. Ele quer usar... A descartar a energia ali, talvez. Ok. É um cara coroner meio muito arriscado essa tática dele aí. Não me parece muito legal, não. Evoluiu o Dolblade. Ok. Ele tem dois itens. Sessentão e estamos vivos. Giraxi, sua segunda chance, hein? Não decepciona a gente, não. Opa. Opa. Vamos descintir primeiro. Caramba, nós achamos... Nada direito. Cara, não seria nada ruim achar o Rock'n'Roth lá, sabe? Eu vou pegar essa outra ball. Eu vou arriscar tirar a energia desse cara, viu? Ó, a Cerola, eu acho que... Não vai ser muito playable aqui nessa situação. Vamos lá, vou vir com esse. Eu acho que esse deck da Dolblade, ele não gosta muito de sair descartando energias assim, não. Vou tirar a Metal, porque a gente tem condição de descartar aquela depois com a Marretona. Cara, a gente aqui consegue bater, né? Bater alguma coisa? Bate zero. Bate zero. Bate zero. Não tem muito o que fazer. Deixa esse Giraxi aí. É bom que força ele a colocar energia nesse bicho. E quando a gente for fazer o Knockout... A gente... A gente tira um bicho com duas energias, né? Já força ele a ter um outro rolê aí. A gente não vai deixar ele ativar... Com essa situação, a gente não tá deixando ele ativar várias coisas. Achamos um Meow. Cara, esse Meow vai jogar alguma coisa, cara? Ele pode matar esses Giraxi, né? Em alguma situação. Vamos pôr, vai. Vamos pôr. Pra não comprar de novo. Acho que eu tô satisfeito com essa energia. Afinal de contas, eu quero o Lichen Rock mesmo. A gente tá aqui pra dar o GX do Lichen Rock nesse turno. E a gente não acha o Lichen Rock. Não achamos o GX. E é isso, né? Humildemente... Vamos fazer nada. Que... Estamos num momento infeliz, hein? Caramba, hoje a gente tá muito infeliz aqui, viu? O pior de tudo. Mas vamos lá. Não vou desistir, não. Vamos lá. Ai, ai. Que top deck foi esse, cara. Por que agora? E somente agora. Sério. Por quê? Vamos pôr aqui. Eu mato esse rapaz? Ele tem 90. Eu bato 120. Ele reduz 30. Tá morrendo, né? Não podemos baixar tudo. Cara, acho que eu vou guardar tudo. Eu tenho nocautes meio que semi-garantidos. Rocha veloz. Ultra bola. Caramba. Chega de zica. Chega de zica. Vamos ver. É uma partida difícil porque a gente vai ter que fazer 6 nocautes, cara. E o Lycanroc não vai poder morrer num porradão do Toe Drop, sabe? E normalmente é o que acontece. O Toe Drop sempre consegue dar aquele porradão dele. Então é embaçado isso aí. Dormiu o Sr. Giraxe? Mano, esses Giraxes e essas Maguernas vão morrer todos pro Persia. Vai ser muito da hora isso. Em algum momento. Aguarde. Esse cara vai ter que achar mais uma energia. Tá saindo pesado essas Dolblades dele aí, viu? Ele saiu na frente num momento que não sei se era tão vantajoso assim. É, agora a gente já vai atrás de empatar a partida ali que não tem o que fazer, né? A gente também não pode brincar tanto. Vamos chamar aqui. Vamos pôr energia aqui. Cara, por mim... Sigo, sigo cantando, né? Sigo firme cantando aqui. Empatamos. Ainda sem ativar... A famosa... A famosa Counter Energy. Ainda está empatada. Giraxinho. Vamos que vamos. Fez a Dolblades. Faixa. Orangues. Skateinho. Até agora, três Tools. Isso quer dizer que são... 120 de dano, até o momento. Isso é um dos seus... O momento. É um dos meus... E aí... Bom, se acontecer o milagre desse cara me matar esse turno, eu acho que ele não vai me matar esse turno, né? Tá caminhando pra não ser isso. E frigideira. Beleza. Cara, a Dolblade tá sem energia ali, né? Então o Pershan tá matando ela. Noventão. Noturno, não resiste a noturno. Eu queria ter guardado a maca pra gente fazer em cima desse Liker Rock, se tivesse acontecido um desastre. Mas como não aconteceu, vamos começar a fazer o nosso terreno aqui de Rock Ruffs. A gente tem que fazer essa de Anse também, né? Em algum momento, ela vai ajudar a gente a fechar alguns danos. Vamos lá, ameaça vazia. Olha o Pershan aí, meu amigo. Acredita no gatinho, cara. Gatinhos e cachorros aí jogando bem juntos. Vamos que vamos. Agora ativou as counters. Agora, meu amigo, é counter pra cima e pra baixo, entendeu? E a gente vai tentando ali, né? Estamos só tentando. Aqui é 2.30. Ok, a gente leva de qualquer jeito. Santuário da punição. É interessante. Com Guzma ou sem Guzma? Tem que achar energia, né, mano? Até agora eu não vi uma energia lá pro lado desse cara, não. É verdade isso aí, ó. Se o outro Liking Rock estiver no deck, vai doer muito pra ele passar esse turno sem atacar. Ele tem substituição. Vamos ver se tem energia. Vai ser uma counter. Não, ele vai de Lilian. Tem que achar a double ou counter. Achou a double. Esperado. Tá tudo bem. E aí? O que aconteceu aqui? Sinceramente, o que aconteceu aqui? Porque olha que momento mágico da televisão brasileira. Vamos lá. A gente tem que achar uma energia, né? Pra conseguir recuar esse rapaz aí. Se não tivesse a panela, a gente conseguia fechar o knockout. A gente achou uma double. Mas é o recuo, né? Querendo ou não, é o recuo. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu não vou matar esse bicho à tua. Vamos lá. A gente tem chance de tirar uma Maguerna, né? Se bem que tirar a double é sempre o canal, né, cara? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse bicho vai me dar trabalho, cara. Eu vou baixar essa diance no turno onde eu exatamente precisar dela. Não precisava de nada, na verdade, né, cara? Não precisava ter tirado energia, não precisava de nada. A gente podia ter guardado alguns recursos aqui. Eu pensei que ele tava com outro item. Eu pensei que ele tava com um item onde a gente conseguiria knockout-ear ele com o Alolampersion. A frigideira reduz 30 igual o óculos também. É meio complicado isso. Bom, se ele conseguir um knockout na gente esse turno, ele provavelmente vai vencer a partida. Se ele não conseguir, a gente compra o prêmio todo turno. De agora pra frente. Ele não pode passar sem bater, não, cara. Ele tem que knockout-ear esse turno. Tá faltando Pokémon, tá faltando item. Putz, tá difícil, hein, preço do drop. Tá difícil. Vai ter uma roleta aí. Se ele não conseguir... Counter tá ali. Fechou o dano aí na gente. Tomamos. Isso aí não tem pra onde correr. Cadê o ronédio, meu amigo? Você precisa de um ronédio. Você não pode bater sem ronédio, cara. Você precisava de um ronédio no banco, cara. Como que você vai voltar pra essa partida, amigo? Eu quero te ajudar, mas poxa. Queria ajudar o brother, né? Mas, pô, basicamente, o que a gente ia fazer ali? A gente bate e mata, né? Com o GX. E aí a gente tem o Gusma na mão. O Gusminha na mão. O Persha chega ali sem nenhuma energia e dá um vral ali, ó. Em um giracho, alguma coisa assim. Então, ficaria numa situação bem proveitosa aí pro nosso lado. Vamos lá. Contra o Sr. Azunaru. 39. Azunaru, você tá na live, Azunaru? Acho que o Azunaru é uma das pessoas que tá assistindo a live aí, hein? Se pá. Bora lá. A gente tem um girachinho aqui de inicial, né? Um dos melhores iniciais aí. Não temos nada a reclamar contra isso. A gente iniciou com o Lilian. Iniciamos bem. O cara começou com o Lely, Volkner. O Meow, ele é grande quando ele entra pra... Qual tchau, Pokémon do oponente? Se for aquele básico pequenininho que ele consegue dar um dano alto aí, é foda. Se não é... Eu acho que já fica meio boca, sabe? Não é tão interessante assim. Vamos lá, Srta. Tá pro Lelys. Zero a hora. É. Bota o GX em campo aí. Quanto mais GX, melhor. Ó, achamos um Gusma inconveniente aqui, né? Não é muito o que a gente quer. Eu acho que aqui, cara, a gente vai tirar esse Gusma e a Lely. Depois a gente tem Maka, a gente pode tentar consertar isso daí. Bom, não tá aqui. As coisas que a gente... Tem um certo interesse maior. Vamos de Lely pra 6. É a play mais safe. A gente tem Draw na mão? Não, não temos Draw na mão, né, cara? Vamos ficar com essa Cynthia pra garantir. E é isso. E é isso. Bom, no próximo turno a gente pode dar uma baita play. Quer descartar? Ele já concede. Parece que a gente... Bom, galera. Muito obrigado. E, cara, espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Hoje a gente teve um dia de muito azar. Mas a gente sai daqui com a cabeça erguida, né? Tem dia que a gente não compra a carta mesmo. Tem dia que a gente zica. Acontece. Vamos insistir esses dias. Então, paz, tranquilidade no coração pra esses dias também. É um jogo que a gente tem que se divertir. Queria ter mostrado um pouquinho mais esse deck sendo efetivo. Porque é um deck muito legal. E aqui a gente teve muito azar. Mas pode confiar. Faça os seus testes aí também. Que eu acho que vocês vão gostar. Beleza? Bom, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E virou o vídeo dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Woo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL